A gente fala agora sobre lixo, gente, porque a quantidade de materiais recicláveis que tem a destinação correta em Três Lagoas é baixa. A maioria das pessoas não tem o hábito de fazer a separação do lixo. Em Três Lagoas, os materiais recicláveis vão para a cooperativa Arara Azul, que é responsável pela separação e destinação correta dos produtos. No final do ano passado, o galpão da cooperativa pegou fogo e ficou totalmente destruído. A empresa responsável pelo local já construiu um novo barracão, mas as obras ainda não têm previsão de conclusão. Mesmo assim, a coleta de materiais recicláveis segue sendo feita. Olha, o trabalho nosso estamos seguindo normal, como era. Não reformaram o outro barracão ainda, já fizeram a cobertura, mas eu acredito que ainda vai demorar um tempo para voltar lá. Eles vão colocar aqueles hidrômetros, tudinho, se caso houver incêndio de novo, entendeu? Mas nós mesmos não temos a previsão quanto que ainda não, não passaram para nós ainda não. Enquanto as obras não são concluídas, a cooperativa funciona em um espaço improvisado cedido pela empresa. Isso nós estamos trabalhando em outro local, no outro barracão ali de frente, ao lado da RD, né? Ferragem da RD, que parece que o contrato lá também foi feito para um ano, né? Então a gente estamos trabalhando lá, sabe? Mas está normal, o material está vindo normal, nós estamos recebendo. A única coisa, para quem estiver me ouvindo agora, né? A semana que vem nós vamos começar a fazer a baia do vidro. Então muitas vidraçarias aí estão reclamando da gente, porque nós não estamos recebendo, mas nós não temos a baia e nós não temos onde ponhar. Então a semana que vem nós vamos começar a fazer uma baia lá, aí nós vamos começar a pegar vidro de novo. Em Três Lagoas, embora tenha coleta seletiva que funciona normalmente, poucos são os materiais recicláveis que acabam tendo a destinação correta, que deveria ser a cooperativa de materiais recicláveis. Eu acredito que está chegando aos 3%, sim, tá? É muito pouco, né? É muito pouco, você vê, é muito pouco. Pelo total de lixo produzido, né? É, pelo total de lixo produzido é muito pouco. Mas é a norma no Brasil inteiro, né? No Brasil, se você puxar tudo o que é no Brasil, é 3% só. No Brasil é recolhido de material reciclável. Devido ao incêndio na cooperativa, a coleta seletiva ficou prejudicada, mas segundo o presidente, já voltou ao funcionamento normal. Ele pede que os moradores continuem fazendo a separação do lixo. Está continuando, a coleta seletiva passa, então a gente pede para eles, né, que teve uns dias parados, a gente pede para a população colocar para fora de novo, que nós estamos trabalhando, pode passar, os caminhões estão passando normal, os dias certos em cada bairro, tá? E fazendo a coleta e levando para nós. Por que ficou parado alguns dias? Não, porque aí teve um incêndio lá, né, até um outro local para nós ficar. Aí nós ficou parado dois meses. Eloir Ribeiro destaca que além de contribuir com o meio ambiente, a destinação correta dos materiais recicláveis ajuda muitas famílias. O que a gente, que eu tenho para passar para o pessoal é o seguinte, hoje nós estamos em 21 cooperados lá, entendeu? A média de nós trabalho é de 21 até 24 cooperados. E o que eu apelo para todo mundo, não é só em si nós, que nós depende do material para nós ter nosso salário. Mas não só de nós, de todos eles. Você já imaginou a nossa cidade? Se ninguém fizer isso aí, vai tudo para o aterro. As ruas, você vê o papelão hoje, como caiu o preço, ninguém está querendo papelão, praticamente virou lixo, papelão, ninguém quer. Você já vê a sujeira que você vê na rua? Você imagina se ninguém for fazer essa coleta? Para onde vai isso? O aterro sanitário nosso, se ele tiver de durar, vamos falar, 10 anos, ele não vai durar 5 anos. Aí eles vão ter que investir em outro aterro sanitário, custa caro isso daí, entendeu? E isso aí é dinheiro. O que eu falo para eles é que é dinheiro, entendeu? Você vê uma garrafa PET, um qualquer prático, aí é dinheiro. Vamos reciclar isso aí, vamos fazer voltar para nós... Para, por exemplo, chegar lá, reciclar, vai fazer outro material de novo, entendeu? Para diminuir o custo de pegar matéria virgem, entendeu? É tantas árvores que vai economizar de estar derrubando, tanto... Isso aí é muito bom.